O dedo é manda, ele é vencedor O dedo é manda, a virada é a jaxa Ele é o que a gente dá pra mim Arentada é a vida, a gente dá pra mim A gente dá pra mim, o dedo é a vida O dedo é a vida, a gente dá pra mim A gente dá pra mim, o dedo é a vida O Brasil, o Brasil, o Brasil, o liberador, mais um Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, 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 o Brasileira, da barrojeira, da barrojeira, não falta o coletivo da TV, Seu bonita, não é machucano, pegar as coletivas, não é machucano. O bachê, o caboclo, o leixeiro, tu és a nação do Brasil, Tu és a nação brasileira, das flores da nossa bandeira, Tu és a nação brasileira, das flores da nossa bandeira, Tu és a nação brasileira, da barrojeira, das flores da nossa bandeira, Tu és a nação brasileira, das flores da tua bandeira, Tu és a nação�ルofa, duplo nação brasileira, das flores da nossa bandeira, Obrigado.